Salve, salve, Família BR! Mais um videozinho aqui no canal pra vocês. Então já deixa aquele like logo aqui no começo do vídeo pra fortalecer a nossa parceria, beleza? Hoje é sabadão aqui, a gente tá aproveitando pra dar mais um rolê aqui com os pais da Bruna, que eles estão aqui ainda. Eles vão embora hoje. E a gente tá indo também numa indicação do Everson, que é o Parque dos Veados. Fica lá no Bristol, Brinton, sei lá, onde fica. Uma cidade aqui perto ele mandou pra mim e falou que é muito louco. O louco é cheio de viado lá, você pode fazer carinho neles. Tem um castelo lá também. E ele falou que é um risu muito louco, falou que é um dos melhores lugares pra gente visitar aqui. Depois de 40 minutos, só procurando como é que é o estacionamento aqui, estamos finalmente chegando. Que a gente queria entrar por um lado, que parecia, mas tava entrando, era só táxi e ônibus pra deixar o pessoal. E aí é do outro lado do parque, só que o parque é gigante, é reto, é reto. Nossa, é mótora. Nossa, é gigante, a gente vai filmar lá. Ó, o negócio tá passando animais aqui, ó. A gente tá passando assim. Então eu não saí, né? Ah. Onde é o parque dos veados? Se você for a estacionamento aqui, eles vão dizer que é o parque, e o parque dos veados, se você quiser perguntar as perguntas. Ou eu só passei lá, estou fazendo o evento lá, meu irmão. Ok, obrigado. É do meu pai. Perdi metade, por favor. Eu também. Não, claro que não. Ele falou, segue aquele cara e... Cara, esse lugar é animal. É um castelo lá em cima, ai que legal. Eu quero ver viado. É aquelas coisas, a gente não sabia, a gente mora aqui há quase um ano, a gente não sabia, foi dica. Valeu, Everson. Estamos chegando aqui, no estacionamento. Dá uma olhada no tamanho do negócio. Para estacionamento de show mesmo. Não é porque vai estar tendo um festival aqui hoje, vai ter um monte de coisa. A galera traz mochila para ficar o dia inteiro, eles vão ficar o dia inteiro aí, tem evento aí até de noite. Dá uma olhada no tamanho disso aqui. Na hora que eu precisar tirar o carro daqui eu estou ferrado, a saída é para lá. E até agora não vi nenhum viadinho, só vi os negócios que não pode, que impede que animal saia. Mas até agora não vi nenhum. Caraca, dá uma olhada nisso aqui onde a gente chegou. Tem um castelo ali em cima. Para vocês devem estar bem pequenininho, mas isso aqui é um castelo. E olha o tamanho desse gramado. Isso aqui para jogar uma bola, fazer um golzinho ali, e outro ali, é mais ou menos 40 minutos para chegar até o gol. Ah, uma coisa interessante aqui, está vendo essa bandeira que está com a menina? Você cria uma bandeira para você, você espeta na sua cadeira, Aí você senta no lugar, você sai, vai fazer as coisas, você volta, você sabe onde estão as suas coisas pela bandeira. Isso aí é legal, né? Você tem a sua própria bandeira e você acha as suas coisas, onde você deixou a sua carteira, celular, esse tipo de coisa. E isso funciona aqui porque simplesmente ninguém mexe na sua carteira, ninguém mexe nas suas coisas, ninguém rouba o seu celular. Então basicamente você abandona as suas coisas, vai fazer lá o que você quer fazer, vai lá ver o show, depois volta e volta com as suas coisinhas certinhas e acha facinho porque é muito grande e tem a sua bandeira lá. E hoje a gente veio aqui meio que sem saber, mas está tendo um show aqui. Show não, está tendo um milhão de atrações aqui, tanto que o estacionamento ficou bem mais caro, 6 libras. Meu, está cheio de cocô no chão aqui, que é o cocô dos viadinhos. A gente veio aqui para conhecer esse castelo aqui. Meu, mas andamos, hein? A gente estava ali, ó. Deve dar uns 300, 400 metros. Vem aqui para dar comida para os viadinhos. E até agora nada. Ah, cara, isso aqui é muito maior. Isso aqui deixa o Museu do Ipiranga no chinelo, hein? Eu vejo essa puta rampa aqui que a gente subiu, tudo isso aqui. E só me veio uma coisa na cabeça. Pegar um papelão, sentar em cima e descer deslizando isso aqui. Eu ia falar colocar aqueles lonos e jogar água. Também. Isso aí é mais legal. É igual a gente fez lá no hotel que a gente fez. Apareceu uns 5 minutos escorregando aqui. Está vendo aquele cara ali embaixo? Ele acabou de me dar umas informações aqui. Ele falou, você sabe por que esse lugar é tão famoso? Sim. Porque esse castelo aqui é simplesmente a casa do Bruce Wayne, no filme Batman. E realmente é mesmo. Agora eu estou vendo e é mesmo. Ele fala que vários filmes são gravados aqui, tipo Tomb Raider e outros filmes também já foram gravados aqui na parte de dentro desse lugar. Vou lá bater na casa dele para ver se eu acho o Batman. Se vocês sabem qual o filme do Batman que é, que tem essa casa aqui, comenta aqui embaixo para a galera saber, porque eu não sei qual que é. Está aqui né, até ali ó. Que foi de onde a gente veio, que o carro está estacionado ali. Deve dar uns 600, 700 metros. Sossegado. Aqui dentro está acontecendo a exposição dos dinossauros. Então dá para entrar e dá para visitar a casa inteira aqui. Eu vou fazer o seguinte. Todos os dias isso aqui está aberto, menos hoje porque está tendo show. Então a próxima folga da Bruna, eu vou vir aqui com ela e vou entrar aqui na exposição para ver como é que é a casa por dentro. Como é que é o castelo por dentro né. Aí vocês estão acostumados aí no Brasil com telha de barro né. E essa telha de pedra aqui ó. Bate um vento, voa uma telha dessa aqui e mata um. É isso aí ó. Estamos indo embora agora dessa parte aqui porque 40, quer dizer, 10 pau por pessoa né. Ia gastar 40 libras. 4, 4, 4, 5, 6, 160 reais para ver esse show que a gente não ia nem poder ficar porque eles tem que voltar lá para a casa da minha cunhada. Então a gente achou que não ia compensar muito não. Mas só por vir aqui já conhecer tudo isso aqui já foi, já valeu já. Vamos lá, vou gravar aqui para vocês um detalhe que aqui está tendo um show né. Então todos os carros passam aqui, as pessoas passam aqui no gramado né. E vamos dar uma olhada quantas latas de cerveja a gente encontra aqui. Quantos papéis de sorvete a gente encontra aqui. E quantas crianças catarrenta fazendo cocô na fralda e as mulheres jogando aqui. Diferência entre o Brasil e a Inglaterra são muitas. Mas a principal diferença, você consegue viver exatamente como um brasileiro com os mesmos costumes seus aqui sem sentir diferença nenhuma. Mas a diferença é essa. Povo educado. A diferença é gritante entre o Brasil e a Inglaterra é essa. Fala que todo mundo é rico. Não. Meu gerente do banco ganhava praticamente o mesmo salário que eu ganhava quando eu lavava prato. Então assim, é... Todo mundo é mais ou menos nivelado. Mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo ganha bem parecido. Mas olha isso. Olha a conservação disso aqui. Não tem ninguém depredando nem nada. Essa é a maior diferença entre o Brasil e a Inglaterra. Agora a gente tá chegando nesse pub aqui, ó. Aproveitar pra comer alguma coisa. Aí, ó. Tem churrasquinho de gato aqui, ó. Olha que da hora. O cara do restaurante faz uma barraquinha aqui na porta pra vender o churrasquinho de gato. O lugar é bem bonito. E eu tô ficando com vergonha porque tá todo mundo olhando pra mim. Tipo, por que esse cara tá gravando aqui com essa camerazinha? Chegamos aqui numa mesinha mais tranquila. Tá rolando até um filme ali, ó. Só que esse lugar é quente, pelo amor de Deus, hein. Os caras colocaram o ar-condicionado aqui no 40 graus, ó. Mas, nossa, é gigante. Esse aqui, eles se falaram aqui, tem bem estilo americano. Pelo menos aquele que eu vejo nos filmes, né. Tudo grande. As comidas são gigantescas, se liga. Os hamburgão. Eu vou pegar um desse aqui, ó. Vocês vão ver. Vou fazer uma mágica agora. Eu tô mostrando esse aqui. Depois vou mostrar quando ele chegar. 3, 2, 1... Opa! Não deu certo. Vamos tentar de novo. Uma mente infana. Agora sim. Olha lá. Bacon. Bacon é vida. Eu vou fazer assim, porque aí não é copiar o canal de ninguém. Aí ninguém fica bravo, ó. O Bruno tá comentando agora. O Bruno não aguentou, já começou a comer o dela antes. Não, o meu veio antes. O meu é mais light. O que é isso, Silvia? É com frango. É um wrap. Ah, um wrap. Ok. Wrap com saladinha, ó. Deve tá delicioso. Deve sim. Tá mal bacaloso. É, tem alface lá dentro. E tem pepino aqui, ó. Tem pregando. É. Tem fogo light. Tinha, tinha com pão e tinha com... Tá, e Inglaterra, como Inglaterra, mudou o tempo em 5 minutos. Estamos todos congelando e tomando uma chuva do cacete. Que ótimo, hein? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã eu vou acordar 3 e meia da manhã pra ir trabalhar. E eu tô agora morrendo de cansaço, sendo que eu vou ter que dormir cedo editando vídeo pra vocês. Então vai lá, deixa o joinha, comenta alguma coisa aí, o que vocês acharam do vídeo, o que tem que melhorar, o que a gente tá fazendo de errado. Comenta aí o que a gente quer saber. E se não é inscrito no canal, dá essa força gigante pra gente. Clica nesse botãozinho vermelho que tem debaixo aí no vídeo, no site do YouTube, que vocês vão receber todas as nossas notificações dos próximos vídeos, beleza? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho